E eu não gosto de lugares com muita gente se eu não tiver um lugar pra eu ficar reservada. Tranquilona. É, então eu cheguei na Regente, eu fiquei três minutos e saí. Quando eu saí, ele tava na porta. E eu tava com um amigão meu de consideração e ele conhecia, ele falou... Eu só lembro dele. Quem é? Quem é? Aí ele falou, Ih, aqui esquece, isso aí é mais chato do que o mundo junto. Ele, oxi, mas quem é? Dá pra você me apresentar, não? Eu falei, o que você quer? Ele, vamos ali, eu vou fazer um show agora. Eu falei, mas quem é você? Aí ele falou, Ai, gordão, não sabe quem é ou não. Eu falei, não... Não sei quem é. Só que antes disso, uns dois anos atrás, o Kevin entrou no elevador comigo do meu prédio. E os meus filhos o conheciam. Eu, ele tava no... A gente entrou no elevador no zero, acho que ele já vinha do térreo. E os meus filhos tudo duram assim dentro do elevador. Não entendi. Eu desci pro meu apartamento, ele falou, o que que foi? Você não viu quem tava no elevador? Eu digo, quem? O Kevin, eu digo, o que Kevin? O MC, eu digo, ele canta o quê? Eu não sabia, eu não conhecia nada, entendeu? Não sabia quem era ele. Aí, nesse dia da regente, ele começou a me seguir. Aí, ele sempre me chamava. Isso foi, acho que, meados de junho, julho. Quando foi em dezembro, a minha amiga fez o aniversário e ele foi convidado pra tocar nessa festa. Aí, ele foi lá de artista. Só que era uma balada. E ele ficou no meu camarote. Ele não quis ir pra camarim. Ele tinha mais dois bailes. Ele derrubou os dois pra ficar lá, achando que ia ficar comigo. Olha aí. Ficou assim, ah, não vou não. Manda cancelar lá. Avisa que eu não vou. Avisa o Rodrigo lá que eu não vou não. Não, os produtores, eu tô tudo doido. Kevin, é dois bailando. Não, não vou não, não vou fazer não. Vou ficar aqui com ela. Deu seis horas da manhã, ele falou pra Vã, pode ir embora, que ela vai me levar pra casa. Eu digo, não vou não. Não vou mesmo. Eu tô bêbada. Onde tu mora? E um monte de garro piorou. Não vou não, Kevin. E eu morava na rua da balada. Nossa. Aí saí correndo atrás da Vã, a Vã esperou e levou ele embora. Isso foi em dezembro. Tu foi lá, vô, pelo amor de Deus. É. Falei aqui embora. Em fevereiro ele me chamou, era aniversário da mãe dele. Eu tava, ele viu uns stories meu fazendo umas trances, ele me chamou. Aí eu demorei bastante, mas eu cheguei bem lá no finalzinho. Aí fui no aniversário da mãe dele. De lá a gente foi numa balada. Eu saí embora escondido, que ele subiu pro palco pra cantar, me deixou meia hora lá plantada. Cantando pra mim, do palco pra lá, só que, pô, eu não conhecia ninguém. Aí eu fui embora, deixei ele sozinho. Nossa, você me tirou, você me deixou sozinho, foi embora escondido. Meteu o louco. Fez a pandemia. Ele me mandava mensagem, vem aqui, Kevin, eu não posso, minha mãe é asmática. Metendo o louco, eu tinha um medo tão grande, porque eu sabia que eu ia me fuder. E eu meti o louco, meti o louco. Começou a pandemia, eu ia no mercado, aí eu fiz uma caixinha de perguntas de leite condensada, ele com gracinha, eu fiz outra coisa, ele com gracinha, e tome gracinha. Dia 28 de março. Ele, nossa vida, já me chamava de vida, tá? Tem um fiote aqui, nosso filho, moleque, vai estourar, eu preciso que você veja ele cantando. Nosso filho. Nosso filho. Eu digo, nosso filho, como assim, Kevin? Mano, ele é novinho, eu preciso que você veja ele cantando. Falei, Kevin, eu não entendo nada de funk, de música. Não, mas você tem que vir aqui. A pessoa na carência de pandemia, sem sair de casa, eu digo, hoje eu me lasco. Peguei meu carro, fui bater no Aruan. É, nesse dia eu saí no outro dia, duas horas da tarde. Aí rolou. É o vídeo que eu postei na internet esses dias. Ele, eu perguntando pra ele, como que eu vou te apresentar pra minha mãe, ter que tirar essa tatuagem, essa e essa. Foi aquele dia, o primeiro dia que eu fiquei com ele de verdade, que eu dormi na casa dele. Ele falou, sua mãe vai me amar. Eu falei, vai, vai sim, ela vai dizer que tudo foi uma maconha com você, que essa parte eu cortei no meu Instagram. E essa foi a primeira vez, então? Essa foi a primeira vez, dia 28 de março. E quando você apresentou ele pra sua mãe? Ninguém acreditava. E essa primeira vez, você já teve aquela conexão toda? Sim, eu fui embora no outro dia. Já bateu a química? Eu cheguei lá, e ele estava tudo gravando, o pessoal, todo mundo, o menino que ele falou que era nosso filho e tal, estava cheio. E eu fui pra... MC, o menino? É, o Biel. Ah, sei. É, o MC Biel. Aí, não o Biel, o Biel Cash. Sei, sei, sei. É, o Biel Cash, que é a música que ele gravou com o Kevin. Conta a trap, não é? É. Vai levantar a bunda na garupa. Sei, sei, sei. É esse. E eu fui pra sacada, que eles estavam gravando, tinha que ficar com o som fechado, fui pra sacada conversar com a mãe dele. E a mãe dele, mas e aí? Meu, eu nunca fiquei com ele, ele é meu amigo. Mas por quê? Ele fala tanto de você. Eu falei, não sei, Val, ele é tão novo. Aí ela começou a contar umas histórias dela com o ex-marido dela. Que é amigo dele? Com o marido dela, é. Aí ela contou a história dela com o marido dela, que era mais novo. Que é mais novo que ela. E que deu certo, que isso não importava quando gostava, não sei o que lá. Aí eu acolhi, né? A pessoa já quer estar num erro. Vamos errar direito. Se é perra, vamos errar direito. Aí a gente já se apega a coisas que ajudam a gente a errar. É. Quer saber? Aí eu falei, Kevin, eu vou embora. Olha, já tá muito tarde. Nossa, o Kevin expulsou todo mundo. Galera, eu vou dormir, vou tirar um descanso. Tô cansadão. Pra ficar sozinho comigo. Tô cansadão, família, valeu? É, desse jeito. Nossa, você fez aí. Tô cansadão, família. Valeu, vou tirar um descanso agora. Falei, então, Antônio. Ele falou, não, que eu quero conversar com você. Eu digo, cara. Ah, só isso. Dentro do quarto, conversar. Ele foi pra uma balada. E chegou as fotos pra mim. Falei, ah, agora eu sei porque ele quis terminar. Os amiguinhos dele do Rio veio pra cá. Meteu o louco pra terminar o final de semana e voltar na segunda. Arrumou a desculpa. Falei, da hora. Me arrumei e fui pro Vila JK. Quando eu cheguei... Eu tenho saudade do Vila JK. É, mas já tô tendo. Eu tenho controle, só que tá sem pilha. É exatamente isso, Brasil. Aí pegou... Se quiser, pode levar pra você. Se quiser. Sim, claro. É minha cara. Comer o copinho de uísque. Aí pegou, fui pro Vila JK. Voltei pra casa. Eu acordo de manhã, gossip do dia. O Kevin pegou a foto que eu postei no espelho. Puta, 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 prostituta, prostituta, prostituta. Me traiu, me traiu, me traiu na minha foto. Falei, gente, que grau de loucura é esse? Só que eu não conseguia ter ódio. Eu dava risada. Falei, mano, que loucura é essa? Aí minha mãe... Ah, minhas irmãs... Processar esse grau. Eu vou processar quem? Vou processar o Kevin. Aí começou. Sai de fofoca do lado, sai de fofoca do outro, sai de fofoca do lado. Falei, ai, meu Deus do céu. O que que eu faço? Aí liguei pra mãe dele, liguei pro pessoal, conversaram com ele, aí ele gravou um stories. A Deolane não é isso, não. A Deolane é mó da hora. Já me ajudou pra caramba. Mó guerreira, mó batalhadora. Tem os filhos dela, não sei o que lá. Beleza. Passou batido. Falei, mano, não dá mais. Ele é mó novão, né? Assim, porque eu sou estruturada e eu sou escorpiana. Eu sou muito vingativa. E eu, você também? Eu espero. Eu não tenho pressa, não. Eu sei articular tudo pra sair do jeito que eu quero. Uma hora você se vinga, ele nem percebe. Só que do Kevin, eu não queria nem me vingar. Eu só queria, eu falei, meu, já deu. Certo. O Kevin foi para o S de Fogo. Vocês devem conhecer onde tem as menininhas. S de Fogo? O S de Fogo? Ele foi pra lá onde tem as menininhas, postou jantando. Daqui a pouco ele posta a menininha levando... O S de Fogo, né? O S de Fogo já... Conhece a gente de Fogo também? Sim, claro. Eu nunca fui, não, mas conheço. Eu também nunca fui. Eu nunca fui também. Dizem que tem shows lá, que pessoas normais vêm, mas eu nunca fui. Eu não pretendo. Eu não sei nem o que acontece lá. Não me tem lembranças boas. E ele foi. Ele foi pra lá. Tinha show do Orochi. Eu fui pro show do Orochi. Fui meia... Nesse dia eu incorporei a funkeira. Botei um short jeans, um topa, digamos, vou pro show do Orochi. Vou pro show do Orochi. Kevin não chegou. Falei, meu, tá tranquilo. Tinha uns clientes meus lá. Ei, doutora, vai dar confusão. Não, ele não tá aqui. Ele tá lá com as menininhas dele. Beleza. Porque um dia antes, eu postei uma foto com um amigo. Um amigo meu postou uma foto comigo. Amigo! Que ele era amigo dele também. Postou a foto comigo e ele achou ruim da foto. Aí ele foi e postou com a bunda imensa atrás dele. Vocês devem ter visto essa foto. Sim, claro. Só que foi quando eu postei o vídeo dele lá chorando, que não sei o quê, que deu uma repercussão. Aí tá, eu falei, meu, acabou. Fui pra balada. Quatro e meia da manhã, a última música do Orochi. O Kevin chega no baile. Na hora que ele chegou, a balada toda fez assim, vupi pro meu camarote. Todo mundo me olhando. Parou a balada, todo mundo me olhando. Vamos ver o que vai acontecer. Falei, meu Deus do céu. Aí ele já chegou estourando champanhe em sentido do meu camarote. Só que não chegava perto, porque era longe, entendeu? Aí deu a confusão lá, ele pulou do palco pro meu camarote, eu sei que eu consegui vir embora. Na hora que eu cheguei em casa, eu liguei pro porteiro, eu falei, meu, se o Kevin chegar aí, que ele tem nome de morador, tinha nome de morador. Se o Kevin chegar aí não, deixa ele subir no automático, me liga, tá bom? Ó, quando eu pus o interfone que eu virei, brrrr, eu falei, é ele. É, aí era ele. E arregaçou o portão. É, arregaçou. E ele, tinha um assunto que ele falou assim, não, você é louco, não vou pegar o Jagar não, vou jogar B20. É, porque conseguiram tirar ele da balada, levaram pra casa, esconderam a chave do carro dele, e ele pegou a do Gabs, do produtor dele. Uhum. Entendeu? Mas se não tivesse sido, e se deixasse, ele tinha feito também com dele. Ele não media a consequência, não. O Kevin, você acha que ele não... Vambora, só vamos. Vamos viver. Vamos viver, é GTA. E ele realmente se deu alta, né? Tipo, tava no hospital, meteu o pedro lá. Aí falaram, ah, ela tá lá visitando ele. Que visitando? Eu que levei, fiquei lá. De casa, já fui, já fiquei lá com ele. Já tava ali, né? Aí eu liguei pra mãe dela, mãe dele, eu quero que vocês dois se explodam, seus filha da mãe. Falei, cara, eu já tava em casa, entendeu? Aí ela chegou lá na UTI, tava nós dois, do menino abraçado. Ela, olha, não sei quem não tem mais vergonha na cara. Aí eu, ele, ela, ela, ele, ela, ele, ela, entendeu? Aí ele tinha que ficar mais um dia em observação, porque ele desmaiou no impacto. Então o neuro falou que ele tinha que ficar em observação, ele falou que não ia ficar. Aí ele tava aqui com gesso, aqui e uma parte imobilizada. Ele tirou o gesso, não foi? Ele se deu alta, chegou em casa no outro dia e tirou o gesso. Eu falei, quando você estiver velho, você vai ver a dor que isso vai dar. Hoje você é novinho, filho. Mas quando você estiver mais velho, você vai ver dor aqui, dor ali, por causa desse gesso que você tirou. E a gente brigou por conta desse clipe, um clipe bem sensual, um clipe, eu digo, ah, desgraçado. Liguei pro Jade, tá acabando já, guria, tá acabando. O Jade é o, é. Legal. E pelo que eu vim acompanhando, que eu olhava o Instagram, olhava o Instagram de um, de outro, stalkeava tudo, né? Você ia caçando tudo. Aí eu falei assim, a peste. Advogado, caçando tudo, prova tudo. Vou te contar uma que eu arrumei pra ele, que ele falou assim, vida, você ganhou do FBI hoje. Foi nesse mesmo dia. Aí eu vi que acabou, né? Pelo pessoal da Jai 6, pro produtor, ninguém tava postando mais nada, afim, eu digo, tá com a desgraça, é uma música só, é um EP, tem que ter acabado, né? Liguei pro Jade, liguei, porque um EP era 10 músicas pra gravar a clipe, agora era uma música só, tinha que acabar, liguei novamente para o Jade, Jade atendeu? Não. Porra nenhuma. Mensaizinha. E aí, fila da puta, só um pauzinho, eu digo, ah, tô levando gaia. Nossa, e eu não durmo, até descobrir se é verdade ou não. É. E neste dia foi, Brasil. Beleza, né? Fiquei em casa, fui num local que ele era acostumado a ir, e não o encontrei, porque nesse dia eu ia dar na lata dele, o ódio que eu tava, porque quer fazer alguma coisa, me engana a desgraça, atende o telefone, fala que vai pro estúdio gravar, fala que tá em casa, manda uma foto antiga no banheiro, faz um negócio bonito, porque não tem como, eu sou inteligente pra porra, todas as merdas do Kevin descobri todas, ele falava pro Jade, não adianta, vou ficar de boa, porque não adianta, ela descobre tudo. Eu vou ficar quietinho. Advogado, você é louco? Aí tá, eu voltei pra casa, não o encontrei nesse recinto, liguei em duas pessoas, falaram, ó, esses dois locais, ele sempre está, fui nos dois locais, não o encontrei, eu digo, aí ele mudou de rota. Vim pra casa, fiquei pensando, falei, senhor, eu sou véia, sou mãe de três filhos, sou advogada, tenho um monte de preso pra cuidar, tenho uma família toda pra cuidar, o que que eu quero da minha vida? Não dá mais certo. Conversei com Deus, e Deus na minha cabeça, você tá falando que não dá, mas você sabe que você não vai terminar, porque Deus passa na minha cara as coisas. Mas eu digo, não senhor, dessa vez é verdade. Acordei, escrevi umas dez mensagens no celular, apagava o estudo. Quer saber? Eu vou postar essa porra que acabou, porque eu vou ficar com vergonha do povo, e não vou voltar mais. Aí postei. Agora vocês, que eu e o Kevin não estamos mais juntos, não sei o que lá. Postei, desliguei o telefone, fiquei no sofá. Só que eu tenho dois celulares, né? Deixei o do Vucu Vucu lá, e fiquei só com o de trabalho. Daqui a pouco, já, der chamada de vídeo. Eu atender o Kevin. Oi, vida. Digo, vai tomar no seu cu. Ele não tinha ido no Instagram ainda, ele não sabia que a gente tinha terminado. Aí o Jader me contando depois, falou que ele falou, oxe, qual que é a fita? Cadê o Lenny tem? Mandou tomar no cu, desligou o telefone, e o Jader, oxe, tu não olhou o Instagram não, vocês terminaram. Você é louco, cuzão, ela terminou como? Eu consegui fazer uma proeza. Qual? Eu joguei a placa do carro do Kevin no radar inteligente, e eu vi todas as ruas que ele passou. das cinco da tarde. Olha o livro, não tem como, velho. Das cinco da tarde, de um dia até meio dia do outro. Aí o Jader, malandro, o Jader, ô, guria, tu tá louco? O menino tava no estúdio, eu mandei pro Jader, ele falou, não vou falar mais nada. O Jader calou-se, não falou mais nada, aí o Jader mostrou pra ele. Nossa, aí os meninos que estavam com ele falaram que ele ficava, vê se a Deolane não é louca, vê se a Deolane é louca. Minha mulher é louca, cuzão, a bicha é desenrolada, os caras desenroladas, você se fudeu, ruim mesmo. Ele reconheceu. Ela é migral, eu vou ter que falar que ela é migral, não dá pra fazer... Caralho, mano. Aí, beleza, fui pro Iguatemi, que quando eu tava nervosa com o Kevin, eu gosto de fazer compra, porque eu não vou tá me expondo em balada, ficando com o outro, eu tenho 34 anos. E relaxa também. E eu amo essas coisas, então eu não vou ficar caçando assunto com o Kevin, como muitas meninas costumam fazer, não tira razão, não tô criticando, mas, meu, eu vou ficar com um cara ali pra perturbar ali, sabendo que é um relacionamento sólido, sério, sabe? Aí, beleza, e o Kevin começou a me ligar. Tô indo na sua casa. Falei, Kevin, não quero conversar com você. Ele falou, mas eu estou indo aí. Eu já derrubei o portão uma vez, vou derrubar a segunda. Eu digo, oi? Liguei pro meu filho, falei, Giliad, liga pro porteiro, fala que se a Jaguar aparecer aí, pro portão já ficar escancarado pra ele entrar. E vim pra casa, comprei a passagem, fui pra Dubai no outro dia. Cheguei na segunda, o Kevin chegou na terça. Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, I really está gun estudando de ребята pra eles. Eu estou indo lá. O que é isso?